Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Amigos, é bom estar aqui na presença de Deus Nós vamos agora ter contato com o Criador dos Céus da Terra Com esse poder maravilhoso Que quando agimos em nome de Jesus Entra em ação, curando enfermo, libertando oprimido Transformando vidas E certamente nós vamos ver Deus operar em nosso meio Então eu convidaria você agora Não para participar de uma reunião de um culto Mas para assistir um culto Mas para participar Para você realmente se envolver Porque Deus tem algo grande a fazer na sua vida E sempre faz Onde nós temos pregado Deus tem abençoado Um anúncio importante é para o dia Dos 4, 4 Que vão haver Dia 4 do mês 4 Às 4 da tarde Aqui no Campo de Bagatele É onde tem ali o aeroporto Ali que é o Campo de Marte Eu esqueço esse Campo de Marte ali Sempre me troca Marte, não, Marte Marte é lá em Piracicaba Aqui é Marte Então o Campo de Marte Dia 4 às 4 da tarde E o outro 4 É você e três amigos Na hora da oração Dos 10 vezes 4 Eu vou completar 40 anos Que eu fui ungido pastor Antes eu já pregava Mas aí me deram Essa unção em abril de 75 Já tem um tempinho Você sabe que uma mulher Em Belo Horizonte Chegou assim O senhor é mentiroso Para todo mundo Eu deixei ela falar assim na televisão Mas por que eu sou mentiroso? Porque o senhor diz Que está com 17 anos já E eu estou com 60 Mas a senhora não sabe Fazer a conta que eu faço Mas é mentiroso Não, quando eu completei 50 Eu chutei de lado Aí eu comecei de novo Já estou com 17 A Leca também já estou chutando Ela ficou pôr do joelho Então sou mentiroso Não, não O bicho que é mentiroso Ela confessou ali Então vai ser 4 vezes 10 vezes 4 40 anos de ministério Dia 4 Do mês 4 4 da tarde Você e quatro amigos Olha vai ser a coisa Marinho Dizem que lá já puseram 2 milhões de pessoas Então nós vamos pôr 2 milhões e meio Não acredito nessa quantidade não Mas se falaram Quer dizer Então Essa pessoa tem a conta lá Porque nós vamos levar Todo mundo que já foi abençoado No meu ministério Alguma vez na vida Lá na segunda carta Os correntes 1, 3 e 4 Diz que Quando você é consolado Com uma consolação Você recebe Aquela consolação Para dar para outro Então eu Fui usado por Deus Para lhe consolar Você tem a consolação E eu ainda continuo com ela Nós vamos unir Mais uma vez ali Com milhares e milhares De pessoas E vamos deixar o poder de Deus Consolar, curar, libertar E fazer muitas maravilhas Então planeje 4, 4 4 De abril Que é o mês 4 4 da tarde 4 pessoas orando Você e mais 3 Dando a mão ali Nós fazendo São os 4 pontos cardeais Você vai demarcar O seu território da bênção Em nome do Senhor Jesus E vai ser maravilhoso Agora domingo Você não pode se perder Porque domingo que vem Nós temos a Santa Ceia Do mês de março Terminando o verão E esse verão Foi perigoso Parecia que a gente Ia ficar com a torneira seca A gente ia beber água A gente ia tomar banho A gente ia beber água Já pensou todo mundo aí Meu Deus A gente ia Perfum francês A França ia produzir Mais 10 vezes Que não ia dar não Para poder esconder O cheirinho aí Mas nós oramos Lembra da Santa Ceia Que nós oramos aqui E Deus abençoou E vamos agradecer a Deus E pedir mais Então vai ser festa 7, 9, 11, 14, 16 Não é 16, 30 É 16, 18 e 20 horas Começando sempre 20 minutos antes Em nome de Jesus E aí Deus vai fazer Coisa grande Mas vamos ver o milagre Que Jesus fez Roda para mim esse VT Em nome do Senhor Sofria de criança Muita dor de ouvido E a minha irmã Colocou um azeite quente Cozinhou meu tímpano Aí eu fiquei com 50% A menos de audição Há mais de 20 anos O doutor falou que cozinhou Cozinhou Porque aí eu fiz a geometria Há pouco tempo até Porque se eu tapasse Por exemplo Esse aqui que eu não ouvia Tapasse esse aqui Eu não ouvia nada Então tapa bem E vamos aplaudir a Jesus pessoal Alguém tem dúvida Que Deus existe Nós temos o interesse dela Só o repórter Queria ir de qualquer jornal Revista Vai lá Mas tem que falar a verdade Depois Contar exatamente Como Deus fez Aí leva bastante Fita para gravar Os familiares falando Como é que aconteceu Conversar com essa irmã Que pôs o azeite quente Com boa intenção Mas cozinhou o tímpano dela Estragou tudo Mas Jesus devolveu Prepare que Jesus pode devolver O nosso Deus não falha E o nosso Deus não faz Acepção de pessoas Pode ser o rico O pobre O doutor O analfabeto O policial Ou o bandido Deus abençoa todo mundo Mas abençoa o bandido Claro que ele recupera os bandidos Se não O que adiantava pregar o evangelho Nós estamos pregando Que há bênção Para todas as pessoas E a bênção está onde? Na palavra do Senhor Deus Que faz maravilhas Amigos Em Deuteronôm 26 Versículo 8 Está escrito o seguinte E o Senhor nos tirou do Egito Com mão forte E com braço estendido E com grande espanto E com sinais E com milagres Vamos entender uma coisa Deus não somente Protegeu os israelitas no Egito Que eles eram escravos Deus não somente Nos protegeu Quando nós estávamos No império das trevas Porque nós éramos súditos Súditos do diabo E está protegendo Muita gente Mas ele protegeu E fez mais Nos tirou do império Das trevas Hoje Quem é salvo Não tem jamais Que temer Nenhuma ameaça Do maligno Eu vou acabar com você Pode dar uma gargalhada Mas missionário Ele pode Você crê ou não Na palavra de Deus Isso aqui é símbolo Da grande obra Que Jesus Cristo fez Quando ele ressuscitou Quando ele nos vivificou Juntamente com ele E quando ele ressuscitou E nós ressuscitamos com ele Nós já não estamos mais No império das trevas Qualquer pessoa Que ainda não é salva Na hora que aceita Jesus Isso passa a valer Para a pessoa Hoje Deus está protegendo ela Como protegeu os israelitas No Egito Mas ele quer tirar E como ele vai tirar E com mão forte Nada de brincadeira não Deus faz a obra completa Não tem um caso Que ele não consiga proteger Ou não consiga tirar a pessoa Você pode crer que ele faz isso E com o braço estendido Porque com toda a ação dele E com grande espanto O inferno não entende Mas como é que Deus vai fazer Para essa pessoa Que nós estamos fazendo É ser usada no mal Porque ela não tem culpa Você que está fazendo E ela quer Deus perdoa e transforma E tirou ainda com sinais E com milagres Com toda a operação Do Espírito Santo Se ele fez isso Quando nós éramos Inimigos dele Pecadores Quanto mais agora Que nós estamos Na mão dele Meu irmão Tem que prosseguir Para conhecer o Senhor Para crescer diante de Deus Para poder assumir tudo aquilo Que lhe pertence Deixa eu orar com você agora Você que está aí Precisando de uma libertação Me assistindo agora Me escutando Eu oro dizendo Pai Eu venho em nome de Jesus Te agradecer Pela proteção Que o Senhor fez Aos realitas Lá no Egito E a nós Enquanto estávamos No império das trevas O Senhor nos guardou E depois o Senhor Nos tirou Oh Deus Com mão forte Com braço estendido Com espanto Oh Deus Obra Que fez todo mundo ficar espantado Prodígio Sinais Milagres E pai Eu vou abençoar Essa pessoa agora Meu amigo O que você está sofrendo Agora Creia comigo Eu repreendo Eu desfaço E eu mando Saia e não volte mais Em nome de Jesus E você diz Amém Olha Deus é bom E Deus quer fazer Coisa grande Na sua vida E vai fazer Oh Roda pra nós Mais um testemunho Maestro Em nome de Jesus Wanda O que Deus fez? Deus curou Minha coluna Nesse momento Porque eu não podia Dirigir Tinha que eu Jocar a cadeira Do meu trabalho Não aguentava Agachar Ajoelhar Nada Hoje Já fez o exercício Agora? Fiz Cheguei com dor Aqui agora Depois fizemos a oração Saiu tudo Então faz o exercício Agora Wanda Não fazia mais isso Oh glória a Deus Que bonito Não é pessoal? E nós aplaudimos A Jesus Não é irmãos? Pessoal Eu estou já Há cinco programas Iniciando a palavra Em Gênesis Capítulo 25 Versículo 19 Que é muito importante E é um marco Da idade 40 anos Quando tomou a Rebeca Filha de Betuel Arameu de Padarã Irmã de Labão Arameu Por sua mulher Agora que vem O que eu quero Que eu estou passando E Isaac E Isaac orou Instantemente Ao senhor Por sua mulher Porquanto era estéreo E o senhor Ouviu as suas orações E Rebeca Sua mulher Concebeu O Isaac Tomou um susto Ele tinha 40 anos Quando se casou O Abraão Mandou o servo dele Lá na terra Da Dele E foi linda a história O servo foi A dos derrolar da coisa Foi muito bonito E a Rebeca Decidiu Eu vou com você Com um servo Claro que tinha Uma comitiva Para se casar Com um homem Que ela não conhecia E veio e casou-se Tudo direção de Deus Quando a direção de Deus A pessoa diz sim E acabou Aquilo ali é para sempre E ela então Tinha um problema físico Não podia ser mãe Estéreo Mas o Isaac Tinha uma palavra Que não veio de um homem Veio de Deus O Senhor Deus Apareceu O Abraão Mandou que saísse da terra Dele Da parentela Faria dele Uma grande nação Que da semente dele Sairia uma grande nação Isaac era a semente E agora Vai parar Ele pode dizer Deus Eu não estou entendendo O Senhor parece Que brinca com a gente Não Nunca faça isso com Deus Se tem erro É na nossa parte O Senhor é perfeito Ele é amor Deus A gente não consegue entender Como ele é Ele está em todo o mundo Nós somos Sete bilhões de pessoas Tem um africano agora Lá na selva Deus sabe O que ele está pensando Tem um indígena Aqui na Amazônia Deus sabe O que ele está pensando Tem um americano Lá empresário Deus sabe O que ele está pensando Tem um brasileiro Ou um argentino Ali coitadinho Catando coisas Deus sabe O que ele está pensando E Deus ajuda Todo mundo Mas ao mesmo tempo É como se Deus fosse Só daquela pessoa Mas não é Sete milhões de deuses É um só Agora como é que é Nós não entendemos Nós somos coisa formada A nossa mente É muito pequena Para entender Um Deus grande E poderoso Como é E ele é amor Ele quer todo mundo bem Ele não quer ninguém Sofrendo A vontade de Deus E que todo mundo entenda Que a palavra dele É a saída da crise A palavra dele É a resposta Para o clamor Da humanidade Quando a gente Entende a palavra Nós temos tudo O Isaac Começou a orar Instantemente Insistentemente Ele orou 20 anos Para a mulher dele Dar a luz E gravidar E dar a luz Mas missionário É muita coisa Eu não sei Por que Que teve que ser 20 anos Talvez o problema Fosse nele Que ele tinha Que crescer Atingir uma medida De fé Para poder ter Aquela bênção Só Deus vai mostrar No tempo lá Mas ele não desistiu Mas há outros casos Na Bíblia Que se orou menos Temos O pai de Sansão A mãe era estéreo também Manoá era o nome do pai E eles eram de Deus E Israel estava 40 anos Debaixo Da opressão Da opressão Dos filisteus 40 anos É o tempo Que eu tenho De consagrado Se escrever Em toda a minha história Reunião Por reunião Por reunião Vai ter muitos Volumes de livro Assim tinha muitos Volumes de sofrimento De livro de sofrimento De toda a nação Os filisteus Mandando neles 40 anos Aí então Eles oraram E um anjo Apareceu Para a mulher Do Manoá E disse Olha Você vai ter um neném Ele vai ser nazireu Não vai cortar Não vai passar Navalha nele Não vai beber vinho Não sei o que tal Passou a receita Para ela E ela foi correndo Encontrou Olha Apareceu um homem Aí Parece ser de Deus E disse que eu vou ser mãe E tal E tal E desse jeito E tal O Manoá começou A orar Insistentemente Não foram 20 anos Foram alguns dias Então depende a situação Não quer dizer que Isso é um padrão Mas pode ser que Numa pessoa Tem que orar 40 Eu lembro Quando era jovem Um pastor Que já está com Jesus Muitos anos Ele disse Olha eu orei 35 anos Por uma benção E eu consegui a benção agora Eu falei Poxa Eu fiquei impressionado Eu estava com meus 20 Foi assim O homem orou Mais do que a minha idade Quase o dobro Para ter uma benção E disse que teve E o Isaac orou O Manoá orou E Deus deu a resposta Deus continua Dando resposta Eu já citei um versículo Nos cultos anteriores Mas vou lhe citar Que é muito importante Você não pode ficar sem ele Isaías 64 Versículo 7 Aqui Todo mundo que vem Deve trazer a Bíblia Porque aqui É a igreja das Bíblias A gente aqui Realmente faz um estudo Dentro da palavra Não estou dizendo Que as outras Não sejam Estou falando da nossa Tem nada com as outras aí Capítulo 64 Versículo 7 Olha o que Isaías Diz Vê se você não encaixa Nesse ponto Diz assim E Já ninguém há Que invoque o teu nome Está falando com Deus Que desperte E te detenha Muita gente Já invocou Muito o nome De Jesus E foi abençoado Mas elas não Prestaram atenção Que Jesus disse Para todos nós Ele falou para o discípulo Que eu digo a vocês Digo a todos Fijiai Orai Para que não entreis Em tentação E a pessoa esfriou na fé Ela entrou em tentação O diabo faz até Tentou fazer com que Jesus Se confundisse com a escritura Mas Jesus respondeu Com a própria escritura E tem gente Que ficou chateado Na igreja Eu lembro um caso De vez em quando Eu conto Porque ele é elucidativo E se a pessoa está me ouvindo Ela vai saber que é verdade A senhora morava Em São Bernardo do Campo E a igreja Aqui na Praça da Sé E era uma senhora Assim de De bom gosto Condições financeiras boas E ela foi a Santa Ceia Chegou atrasada A igreja estava lotada Lotada Lotadérrima E ela então Estava adorando a Deus Assim na frente Tinha uma Uma moça Com um copinho de vinho Que na hora foi tomar E ela começou a orar 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 Aí jogou o vinho Naquela senhora Ela Vestido caro Meu Deus A reunião Não se viu muito Para ela Que a igreja Ficou triste Voltou para casa No outro mês Ela voltou Depois ela me contou Ela chegou na igreja Eu disse Está lá Vou ficar do lado de cá Aqui ela Lá perto Nem nada E está adorando a Deus Sai uma outra na frente Aleluia De novo Outro vestido Foi irmã Pega Preste atenção Que isso aqui É uma coisa Que Deus está falando Com a senhora Tem qualquer coisa Porque ninguém Joga vinho nos outros Pode parecer que pareça um doido Mas não era doido Ela estava até na presença De Deus Quer dizer Deus está lhe falando Alguma coisa E eu até gostaria De encontrá-la Gente finíssima Essa senhora E tudo bem Então a gente tem que ver Que a gente tem que estar Na palavra Irmãos E aqui diz Que já não há ninguém E já Ninguém há Olha que tempo difícil É esse que o profeta Estava provisando Que invoque o teu nome Muitas vezes A gente não invoca O nome de Deus E o que que acontece Meu irmão Nós perdemos As bênçãos do Senhor Invocar o nome de Jesus Usar o nome de Jesus Repreender com o nome de Jesus E opar em nome de Jesus É um benefício para nós Porque esse nome Abre os céus para nós Esse nome Nos dá poder De amarrar a força maligna De expulsar o mal De resolver qualquer situação E o povo não estava mais Fazendo isso Invocando E porque não invocava E diz assim Que desperta Que estava dormindo Tem cristão Dormindo como sanção Dormia no colo da lila Dormindo no colo do inimigo E quando estiverem No sono profundo O bicho pega E joga lá na fogueira Que nunca mais Vão sair de lá A gente tem que verificar isso Nós temos que cada dia Estar ativos na fé O que eu vos digo Digo a todos Vigiai E orai Para que? Para que não entreis em tentação Porque se você não vigiar E não orar Você vai entrar Você vai ficar dormindo Na fé E o outro é curado O outro prospera O casamento ali resolve O problema resolve E o meu não Mas por que? Porque você não invoca O nome do senhor E está dormindo E você tem que acordar Para quê? Para deter Deus Segurar Deus O que é isso missionário? Quando ele se revela a você Ele quer fazer aquela obra Aquilo que você entendeu Aquilo que lhe soltou os olhos Aquilo foi uma visão Que você teve Um entendimento Não visão de ver Com os olhos físicos Você entendeu Aquilo que você entendeu Deus está ali Segure, agarre Detenha Senhor Como Jacó disse Eu não te deixarei Enquanto não me abençoares E Deus vai lhe abençoar Jesus falou Lá em Lucas capítulo 18 Eu comecei no dos cultos Falar desse aqui Mas não deu para continuar É muita palavra Que Deus está dando E glória a Deus E bendito seja o teu nome Senhor Dê mesmo para nós Que nós precisamos Aqui em Lucas capítulo 18 O que é deter O que é Orar insistentemente Como Isaac orou E como Manoá orou O que nós temos que fazer? E contou-lhes Também Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca desfalecer Aqui já tem uma lição Há um dever Que pesa Sobre todo cristão Orar sempre 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 Qualquer coisa Vamos fazer uma oração Uma vez eu estava Nos Estados Unidos Com a minha esposa E uma esposa De um médico amigo E ela vai A gente para o aeroporto E ela se perdeu Na cidade Foi estar perdido Irmã Assim Momentaneamente E ele Ah Deus Já me deu Outra direção Orou na hora Quer dizer Olha que coisa bonita Você tem que orar Vai fazer uma comida Jesus Não deixa eu queimar Essa farofa Não Porque poxa Não deixa eu Estragar esse ovo Não deixa eu pôr muito sal E por aí afora vai Vai comprar A mesma coisa Vai fazer negócio Peça a direção de Deus Aí você não pede Depois Deus Por que que isso aconteceu? E ele vai dizer Porque você Me esqueceu Ore sempre E nunca desfaleça Isaac 20 anos Irmãos 20 anos Orando Senhor Eu estou te segurando O senhor disse Que de mim Sairia Uma multidão Como a areia do mar Minha mulher Não engravida E eu não vou arranjar Outra não É aqui É aqui É aqui E ela engravidou De dois E teve os dois Então temos que fazer Isso O dever é de orar Sempre Qualquer situação E nunca Desfalecer Dizendo Havia numa cidade Um certo juiz Que nem a Deus temia Nem respeitava Homem algum Havia também Naquela mesma cidade Uma certa viúva Ia ter com ele Ia ter com ele Dizendo Faz-me justiça Contra o meu adversário Ela queria só justiça Não queria outra coisa E por algum tempo Não quis Mas depois Disse consigo Ainda que não temo a Deus Nem respeito os homens Todavia como esta viúva Me molesta Hei de fazê-lhe justiça Para que enfim Não volte E me importune muito Eu sempre cito Um caso O seguinte Você está Dormindo na fazenda Você foi lá Com a família E No banheiro Lá do Do quarto Lá Qualquer lugar Que você está dormindo A torneira Está sem a carrapeta Está estragada E fica pingando assim Ploque Ploque Você não consegue dormir Amigo Você pega uma toalha Põe lá Para descer ali Você faz qualquer coisa Aquele Ploque Por que que acontece? Porque nós somos Um espírito Que moramos no corpo E temos uma alma O espírito Não aguenta A provocação Ser molestado Deus é espírito Não provoque Deus Mas ore Mas o demônio Se você ficar todo dia Você vai sem nome Jesus Eu te detesto Eu te ordeno Eu te exijo Pega o que é seu E vai embora E orando com Deus O seu momento chega Eu fiz isso Quando eu tinha 20 anos Que eu fiquei sofrendo As vistas E quando eu ganhei Paguei a consulta E comprei um óculos Sumiu a dor de cabeça Eu tinha astigmatismo Toda tarde Parecia que minha cabeça Divinha de duas partes Aqui Eu tinha que tomar um comprimido Antidor Aí quando eu coloquei o óculos Fiquei bom Mas eu não aceitei Foi Deus isso para mim Não é fé Isso aqui é como se fosse Um subterfúgio Uma mentira Porque está escrito Na tua palavra Verdadeiramente Tomou sobre si A nossa humildade Levou as nossas dores E pelas suas feridas Fomos sarados E todo dia Eu apostava a Deus Quem é verdadeiro A Bíblia O senhor Ou o doutor Parece que é o doutor E ele é verdadeiro Do lado humano Mas eu creio Que o senhor É o verdadeiro Eu quero a minha cura O senhor me ajuda Não sei o que fazer Eu fui orando Até que quatro meses depois Eu fui curado Uma oração simples De um pastor Que sabia Falar com Deus Então é muito importante Essa viúva Tinha esse problema E todo dia ela ia O juiz Se irou com aquilo E disse Ainda que eu não tema A Deus Não respeitou-me algum Mas como ela está Me molestando Eu vou fazer justiça O nosso amigo Isaac Ficou 20 anos orando Incessantemente Toda hora que ele orava Adoração Qualquer coisa Mas Deus Eu não abro mão Da minha bênção Da minha esposa Tem que vir o filho Que vai dar continuidade Para que a minha descendência Seja como A areia que está no mar Eu quero ver Essa multidão E eu estou aqui Clamando Meu irmão Ele era responsável Pela bênção Eu sou responsável Você é responsável Pela sua bênção Então quando Deus Se revela Invoque o nome Do Senhor Jesus E acorde Não durma mais Claro que você vai dormir Fisicamente Mas vai orar Deus Deus Eu te agradeço Ofereço a bênção Eu quero Isso que o Senhor faça Isso Eu quero aprender Mais da tua palavra Mas eu estou Naquela batalha A minha bênção É certa Porque o Senhor Falou comigo Eu estou te agarrando Te segurando Te detendo O Senhor não vai Sair da minha frente Enquanto não me abençoar Jacó fez isso Com o anjo de Deus Lutou a noite inteira E Deus mudou O coração de Isaú E o anjo disse Para ele Como é que é o seu nome? Jacó Não vai chamar Jacó mais Suplantador Porque como homem Você lutou com Deus E prevaleceu Agora o seu nome será Israel Um príncipe de Deus Como príncipe você lutou E Israel foi O nome de Jacó A partir de então Então por que que aconteceu? Porque ele entendeu Do dever de orar sempre Aí Jesus fala o seguinte Todavia Todavia começa a vir O meu alércio A gente fazê-lo justiça Para que enfim Não volte E me importune Muito Importunar pouco O demônio não liga não Mas quando é muito O bicho está Se a torneira pingar Só meia hora Você esquece dela Nem troca a carrapeta Mas se pingar a noite toda No outro dia Por favor arranje Uma pessoa para trocar aqui Que eu não vou ficar Nesse quarto E disse o Senhor Agora é Jesus falando Ouvi o que diz O injusto juiz Ele era injusto E Deus não fará Justiça aos seus escolhidos Que clama a ilha dia e noite Ainda que tardio para com eles Ou pareça tardio para com eles A verdade é o seguinte Quando você clama Ora E pede E suplica Você vai se abrindo E você consegue ouvir Deus Que vai lhe mostrar Meu filho Isso aqui está me impedindo Isso aqui está me impedindo Isso aqui está me impedindo É como o rei Ezequias Que orou a Deus Que o Isaías disse O profeta Deus mandou dizer Que se preparasse sua casa Põe em ordem Que você vai morrer Com essa doença O profeta Ele virou o rosto para a parede E fez uma oração De três partes Em que ele até Estava acusando Deus Deus Você sabe Que eu sempre andei Diante de ti Com o coração perfeito Eu fiz o que era reto E se eu errei A culpa é tua Em outras palavras Aí Deus tocou Ele chorou muitíssimo Ele se arrependeu Tirou aquilo Que atrapalhava E Deus abençoou Então a oração É para quem está acordado Despertado Porque aí você vai Entender Deus Em outras palavras E Deus vai lhe mostrar O que está atrapalhando Para ele poder operar Na sua vida E é só remover aquilo E Deus opera Vamos orar Pai Obrigado Muito depressa O Senhor fará justiça E nós queremos justiça Não por causa Dos nossos atos Mas por causa Da obra Que Jesus Cristo fez Em nosso favor Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades E o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Oh pai Toca nessas pessoas Pai Mostra a Deus O que está acontecendo Porque Deus Nós temos o direito Nós queremos justiça E nós estamos agora Orando E ajuda a nos orar Incessantemente Sem parar Oh Deus A toda hora Que formos falar contigo Que lembremos É uma batalha É uma guerra É tiro de lá Tiro de cá Pai O de lá não nos acerta Porque o Senhor nos guarda Nos protege Mas o daqui acerta O inimigo E ele vai ter que sair E Deus agora Desça fogo E queima todo o mal Destrua Desfaça Pai Opera Esse povo Que está orando Agora está sendo abençoado E como ministro Da tua palavra Eu repreendo Toda a obra Do inferno Eu ordeno agora O mal saia O mal desapareça O mal não fique mais Não perturbe Vai embora Em nome de Jesus Obrigado Senhor Em nome de Cristo Obrigado E amém Amém irmãos Glória a Deus Antes de passar Para a novela Da vida real E vai ser lindo O milagre Você sabe que teve Uma novela aqui Meu irmão A última foi De uma pessoa Com câncer Negócio bravo E teve um testemunho Aqui hoje Da nossa TV Em que a mulher A mulher tinha lepra Quando ela passava a mão Caia pedaço dela E tinha uma senhora E tinha uma senhora aqui Disse eu conheço ela Disse até onde ela morava E tudo E essa mulher Pôs a nossa TV Em casa E ela foi aprendendo A palavra de Deus Sumiu tudo Está livre E como é que ela sentiu Nossa TV Ela foi na casa De uma vizinha Aqui que isso A vizinha falou Ela sempre gostava De lá ver um pedacinho Disse Deus Um dia eu vou ter Aí Deus deu a benção Para ela E valeu a pena Valeu Ela está completamente liberta Então eu quero avisar O pessoal Da Santa Ceia Do próximo domingo Que vai ser Serão sete reuniões Na verdade é oito Seis horas Tem uma reunião De adoração Sete, nove, onze, quatorze Dezesseis, dezoito e vinte horas Começando vinte minutos antes E vamos agradecer a Deus Pelas chuvas que voltaram E por aquelas Que Ele vai mandar mais Porque nós queremos A benção da nossa terra Ele manda orar Os israelitas Quando foram Para a Babilônia O Jeremias Mandou um recado E o pessoal Ficou furioso com ele Ora Plantem Trabalhem Porque o cativeiro Vai durar setenta anos Eles achavam Que isso era uma brincadeira Setenta anos E orem pela paz Da cidade Que vocês vão precisar E nós estamos aqui Não sei se são Para setenta anos Ou mais Mas nós temos que orar Para onde Deus nos colocou E Deus vai dar a benção Vamos agora A novela da vida real Por favor Marina nasce e cresce Em um lar evangélico Mas acaba se desviando da fé Após sofrer com problemas conjugais A novidade Que foi o que me deixou Longe de Deus Por muito tempo Foi o divórcio Foi a decepção Fiquei meio Dez anos Meio com bronca Das coisas Tipo Deus me largou Se Deus me largou Me deixa aqui Aí tive que Cuidar dos filhos Sozinha Eles cresceram Trabalhava muito Estudava muito E fui endurecendo O coração Para Deus Aí em 2010 Eu perdi meu emprego Então eu me vi Em situação assim Sem dinheiro Sem Deus Com os filhos Aí eu comecei A ter crise de pânico No final de 2010 Marina consegue um emprego De corretora de imóveis Lá ela conhece Ronaldo Que também está longe Dos caminhos do Senhor As lutas ainda continuam E a mãe dela Ainda brincava com ela Falava assim Você vai entrar nesse emprego Para conhecer o teu futuro marido E foi realmente o que aconteceu E a gente começou Namorar Eu conheci ela Vim para a casa dela Foram grandes lutas Finalzinho de 2012 Que eu entrei em depressão profunda Fiquei seis meses de cama Nessa última crise que eu tive Eu abri a varanda E aí sim Foi um ataque demoníaco Eu queria me jogar Eu perdi vontade de viver Eu cheguei em casa E ela dizia que tinha pensado Se matar nesse dia Então Obviamente Minhas prioridades Ficaram absurdamente claras Acabou Fiquei em casa E fiquei em casa Para cuidar dela E eu falava para ela Você tem que orar Você tem que repreender Isso daí Você não pode aceitar O mal na tua vida Toda vez que eu encontrava Alguém Algum cristão Deus falava no meu coração Volta Que eu restauro a sua vida Eu sentei na cama E comecei a chorar E fiz as pazes com Deus E aquele evangelho Entrando de novo Quebrantada Marina passa a acompanhar O show da fé pela TV Até que em abril de 2013 Ela encontra a Igreja da Graça Uma sexta-feira A gente estava passando De volta para casa E ela comentou Olha a igreja do missionário Aqui na São João Vamos parar E estava Eu acho que estava Muita chuva naquela época Naquele dia Ela falou Vamos passar E assistir o culto Eu falei vamos E parece que aquele bichinho Do Espírito Santo Picou novamente a gente E a gente começou Decidindo em diante A participar dos cultos E a coisa foi melhorando 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 a cada dia Logo que a gente começou A ir para a igreja A gente já sentiu Que não estava bacana A gente ficou assim Tipo em santificação A gente se resguardou A gente não tinha mais contato Embora morando junto E tudo Vamos casar Vamos consumar Perante Deus Legalizar nossa vida espiritual E foi o que a gente fez E as portas começaram Depois do casamento abrindo Vivendo segundo a palavra Marina logo sente o desejo De patrocinar a obra de Deus Em outubro Setembro, outubro A gente abriu uma empresa De terceirização em concessionárias Empresa de lavagem Estética automotiva Polimento Cristalização A gente pega um carro Que tem problema E entrega ele zerinho Para a pessoa novamente É uma questão de gratidão É uma questão de De devolver para Deus Um pouco de toda Essa obra maravilhosa Que eles dão para a gente A gente senta a presença de Deus Aqui o tempo todo Então foi o show da fé Que me fez voltar a vida Então por isso Que a gente queria participar Disso Hoje é uma pessoa Muito feliz Alegre Guerreira Lutadora Eu tenho uma companheira Do lado hoje Uma coisa que eu disse Para ele É que se os meus olhos Procurassem ele Não teriam achado Então não foi Nada que eu escolhi Para mim Eu tenho certeza Que veio da mão de Deus Minha vida mudou muito É Jesus O senhor é lindo Hein Jesus Obrigado Esse Deus É muito lindo Marina Mudou tudo hoje Graças a Deus Quando você chega na janela Não precisa jogar mais Não Graças a Deus Agora eu uso a varanda Para falar com Deus Que bom É o seu jardim Ali no meio das aves Ali Glória a Deus E qual igreja Vocês estão frequentando Aqui E deixa eu falar com a esposa Então foi Deus Que preparou tudo Eu creio que sim Pastor Está tudo nas mãos de Deus Ele conhece o nosso coração O nosso futuro Então ele prepara tudo É só confiar Abriu as portas Abriu Estão prosperando Em 2013 A gente tinha uma distribuidora De perfume E acabou E eu vi o fim do túnel Missionário Eu pensei O que será da nossa vida E Deus falou no meu coração Não vai findar o ano Antes que você tenha A empresa de vocês E um ano e meio A gente já está com essa empresa E o ano passado Deus confirmou no meu coração De novo Você vai ter uma outra empresa Para 2015 Já estamos preparando Uma outra empresa Deus é maravilhoso Continue Que Deus tem mais Para fazer a vida de vocês Palmas para Jesus Amém irmãos Meu irmão Quando Deus Toca no coração E tocou no deles Para ser patrocinador Isso aqui significa Alcançar vidas Em outros países No nosso show da fé Hoje atinge Mais de 80 nações E nós queremos mais E estamos trabalhando Para ter mais Se você ainda Não se tornou patrocinador Pega aqui hoje A inscrição Preencha os seus dados Que nome e endereço Destaca E me devolva É tudo que eu preciso Já vou guardar Para o último dia desse mês Para poder lhe abençoar A última consagração Foi muito linda Eu clamei a Deus Pelos patrocinadores E essa também será Depois você vai ao banco E deposita E aliás Essa semana Eu estou precisando Agora esses dias Que você deposite Porque Início de mês É muito pagamento E a gente Tem que vencer E nós estamos vencendo É missões É tudo quanto é lado O que que eu faço Missionário Se eu não tenho um boleto Você vai em qualquer agência Do Bradesco Você pode ter perdido Ou não chegou Você está com Dízimo atrasado Associado atrasado Você fez um voto E não cumpriu Que é coisa séria Ou pode fazer um voto Faça Anota a conta E você vai em qualquer Agência do Bradesco Direto ao Caixa E diga assim Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 Se for no Banco do Brasil Muda os seus nomes Agência 0101-5 0101-5 E a conta 62120-x 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 Agora você que ainda não é patrocinador Que está em casa E Deus tocou Ligue para nós agora Para o Rio São Paulo No Rio o telefone é 2141-3510 2141-3510 0 prestador 21 São Paulo É 3352-5870 3352-5870 3352-5870 E Ou também você pode se inscrever 0 prestador 1 de São Paulo No nosso site Que é ongrace.com Ou também no Facebook É só colocar Missionário Soares Quem nunca abriu o Facebook Tem que colocar www.fb.com Aí põe Missionário R.R. Soares Missionário Enquanto estão se inscrevendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Como separar O joio Do trigo Tem jeito Irmão Essa praga Aí Fica A melhor É você andar Em espírito Que você sente Não é É de Deus Mas até os discípulos Disseram Senhor Quer que a gente vá arrancar Não pode Você pode arrancar o trigo também Para jogar o joio no fogo Mas os anjos de Deus No último dia Jesus disse Que vão ser enviados E eles vão fazer Não abrir e fechar de olhos Não vai haver um erro Todas as pessoas serão separadas O grupo da direita Jesus vai convidá-los Para entrar no reino Que está preparado Desde a fundação do mundo E o grupo da esquerda Vai mandá-los Para a perdição Tomara que você esteja No grupo da direita Você seja o trigo de Deus Segunda pergunta Missionário É errado nomear crianças Com o nome de Jesus? Olha Lá na Espanha Acho que isso é normal Porque o que tem Jesus Lá não é brincadeira Mas só Jesus de nome Assim Fé mesmo em Jesus É muito pouca Naquele país Eu tenho pregado lá Tenho tido boa recepção Até eu contei Um dia desse aqui Se eu saísse um minuto Antes Um minuto depois O milagre não acontecia Eu orei E passei para o pastor Por quê? Porque eu saí Por esse corredor aqui Estava cheio O pessoal em pé Eu desviando E quando eu entrei Ali no sagão Da igreja de lá E é uma senhora Levada por dúvida O que está acontecendo? Ela disse Ah, ela não consegue entrar Foi, deixa eu orar por ela Demônio manifesta Manifestou Segurei que ela caiu no chão Mandei embora Saiu e já entrou na igreja Dando testemunho Quer dizer Está acontecendo um trabalho Bonito lá E glória a Deus Por isso Agora Dar nome Jesus Eu não sei Se ele é bom ou não Eu gosto tanto desse nome Eu honro tanto esse nome Eu não daria Mas eu tenho amigos Que chamam Jesus Mas você é o Jesus da terra Não é o meu salvador Meu Jesus é o verdadeiro Vamos agora Ah, deixa eu mostrar Para vocês pessoal O outono vai chegar Agora dia 20 E nós já soltamos o livro Mas é cada capa Bonita que estão fazendo As mensagens são minhas Mensagem e oração Uma para cada dia do mês Isso aqui é bom Para dar presente A Doliana está ali no shopping E isso deveria custar Uns 70 reais Está só 29,90 Isso é para todo mundo ter Apesar de ser coisa boa Colchoado Para você guardar para sempre E tal E o shopping está aqui do lado Com a Doliana E tal os filmes Tal os CDs Tal os DVDs No Rio É ao lado da igreja Lá do Tem Tudo Em Campos do Goitacasa Dentro da igreja Qualquer lugar você acessa Pelo telefone 0prestadora2121415100 Isso é no Rio 21415100 Ou no site S.Polvo S de Shop S.Polvo.com.br Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Tenho a mente muito confusa Por isso peço a sua ajuda Mesmo conhecendo a palavra Dei minha primeira filha Para minha cunhada Batizar como afilhada Eu me arrependi Amargamente Pois sei que pequei Contra Deus Depois de tanto pular De igreja em igreja E já tendo me batizado Nas águas Tornei a me batizar E senti um peso tremendo Novamente sobre mim Missionário Por favor Ore pela minha vida Eu não tenho que orar Você tem que tomar juízo Você pula de galho em galho É mais ou menos Como estudante de inglês Quem que já estudou inglês Sabe disso A classe começa com 20 alunos Primeiros dias é fácil Good morning How are you? Todo mundo gosta Começa a engrossar A classe vai diminuindo Depois você tem que pular Para outra classe Às vezes o pastor Começa a ser ousado por Deus Te coloca contra a parede E eu não quero isso não Vai para outra Minha irmãzinha Firma com Jesus Firma numa igreja Escute a pregação Creia que Deus vai lhe abençoar E você será plenamente abençoada Esqueça esse negócio De ficar pulando de lado em outro Quanto caso Ele já fez Já batizou E isso não tem valor nenhum Porque Jesus disse Quem crer e for batizado Será salvo Não tem valor nenhum Batizar a criança Criança crer Não crer Renanzinho crer Não crer E ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Julgue Aquele que crer E for batizado Será salvo Então Só pode ser batizado Depois que crer Aí você agora Começa De maneira certa E Deus há de esclarecer Vamos ao momento Nossa TV Agora Eu falei pra minha filha Vai ter uma TV Da igreja da graça E eu vou querer A minha filha falou Mãe Mas tem que pagar Eu falei Eu sei que tem que pagar Só salvação Que eu não pago Mas Deus vai me dar graça Que eu vou querer E vou pagar E vença o dia 10 E meu Quando é dia 1º Máximo até dia 2 Eu já falei 5 anos Vai fazer Dia 29 de março Quando eu estou Meio triste Meio abalada Eu já ligo lá Porque tem o show da fé Que tem o tempo inteiro Mas eu gosto De lá De Santa Catarina Do Pastor Sodé Então eu tenho tudo certo Os dias Olha tudo Eu não fico sem Enquanto eu viver Duas coisas É o patrocínio E a nossa TV E não vou desistir O diabo Não vai me vencer É o que você precisa Pessoal Você não sabe Que está perdendo Ela falou Do Pastor Sodé Tem o Pastor Anderson Tem o Pastor Ayr Tem o Pastor Guilherme Tem o Pastor E tanto Pastor aí Estou até esquecendo o nome Esse é o canal das igrejas Tem também as minhas campanhas Tem o canal da igreja daqui Que tem o Galhardo também Tem tantos pastores aí O de Curitiba É só tem É coisa boa E tem o canal Show da Fé Dois canais Show da Fé O programa do dia Que repete 24 vezes Para você nunca perder Até repeteco Se você gostou muito E assistir E tem o programa Show da Fé De 18 anos Tudo misturado E você vai aprendendo Tem o canal da juventude Canal da oração Só tem coisa boa E o último é o canal da Bíblia Mas eu estou apaixonado Pelo canal da Bíblia Roda um pedacinho Para esse pessoal ver Como é bom O fogo pois Sobre o altar Arderá nele Não se apagará Mas o sacerdote Acenderá lenha nele Cada manhã E sobre ele Porá em ordem O holocausto E sobre ele Queimará a gordura Das ofertas pacíficas O fogo Arderá continuamente Sobre o altar Não se apagará E esta é a lei Da oferta de manjares Um dos filhos Cada versículo Tem uma imagem diferente E você pode sentar Na sala Tá chateado Você vai lendo Ouvindo Daqui a pouquinho Mudou a sua cabeça Completa Cada semana Nós estamos colocando Mais livros da Bíblia Até chegar ao final Dos 66 Aí vai ficar Ininterruptos Termina o apocalipse Começa o gênero Vai ficar assim Dia e noite E vai ser uma benção O que a pessoa Vai aprender Se não tem Coloca hoje Pega aqui Preenche Coloca seus dados Nome, endereço Seu telefone Melhor hora de ligar E esse dia Nós estamos apertadíssimos Primeiro que o fevereiro Tem muita gente Que esqueceu De cumprir o compromisso Hum Foi terrível E o outro Que o dólar aumentou E os programas Dessas tvs Que são em dólar Até briguei com eles Se não mudar isso aqui Eu vou acabar com tudo Eu vou ficar só Com canais evangélicos Aí eu corto o preço Pela metade E acabou Vocês vão todo mundo A ver sabão E eles estão decidindo Ah Eu quero Eu evangélico Estou colocando aqui Que são bons Mas ficar fazendo maldade Com a gente A gente dá Cartão vermelho Para expulsa do campo O campo é nosso Que manda a nós Pegar a bola Não deixa jogar Então vamos fazer isso Como é que eu faço? Ligue para nós São Paulo O telefone é O telefone é 2126-5888 2126-5888 0prestadora11 No Rio 3265-5000 3265-5000 E 0prestadora21 Ou no site NossaTV.tv.br Deixa eu abençoar Quem está em casa Pai A minha fé Se liga a fé De quem está orando Agora O problema Pode ser o que for Mas o Senhor Me deu autoridade Sobre o mal E eu digo agora Demônio Pega tudo que é seu Abandone essa vida Não oprima mais Em nome de Jesus Amém Amém